No primeiro turno, o Grêmio foi superior ao Corinthians, naquela oportunidade que fez uma penalidade e perdeu dois pontos. Agora, no retorno, o Grêmio tem vantagem numérica e deixa dois pontos em São Paulo. O que faltou para o Grêmio sair com essa vitória, Renato? O senhor não vou, Grêmio Rádio Onda. O que faltou, talvez, um pouco de tranquilidade, né? Na hora da gente construir as jogadas, na hora das finalizações, a gente estava com dois jogadores a mais, pressionamos, fiz as substituições que eu achei necessárias, colocando de vez a equipe para frente, mas também a gente precisa dar os méritos para a equipe do Corinthians, que soube se vender bem, não é desculpa, nós tínhamos que vencer a partida, sim. Mas a gente leva um ponto, poderíamos levar três pontos para a tabela, poderíamos ganhar algumas posições, mas é futebol assim mesmo, às vezes, você mesmo com um, dois jogadores a mais, você não consegue vencer a partida. Mas é importante que a gente continue na luta, na briga, próximos às equipes que estão aí, entre os quatro primeiros, cinco primeiros, o importante é que a gente está próximo deles. E aí, mesmo assim, nós estamos com cinco pontos atrás, mas com um jogo a menos. Então, estou feliz, estou feliz pelo grupo, porque o Grêmio está em três competições e o Grêmio está andando muito bem nas três competições. Renato, boa noite. Bom, o Corinthians fez o que ele podia fazer, né, quando ficou com dois jogadores a menos, antes de jogo e tudo mais, demoraram os candulas, mas não sei se você vai dizer que foi por isso que o Grêmio não conseguiu vencer a partida. Aliás, o Cássio fez uma defesa apenas, que era quando tínhamos 11 contra 11 naquela bola do Luiz Fernando. Depois, o Grêmio teve bola, alçou muitas bolas para a área, mas não conseguiu exigir defesas do Cássio. Faltou criação, faltou o quê para que o Grêmio pudesse exigir mais do goleiro do Corinthians e ter mais chances claras durante a partida. É o André Silva aqui da Gaúcha. Não, André, eu concordo plenamente com você. O Grêmio, de repente, criou até um pouco mais no momento que estava 11 contra 11 do que no momento que estava com dois jogadores a mais. Então, é o que eu falei, faltou as ultrapassagens, faltou a jogada de fundo, a gente começou a cruzar bolas muito longe da área e isso facilitou bastante para a defesa adversária. Não tirando os méritos, o Corinthians que soube se defender bem, mas sem dúvida alguma faltou um pouquinho mais de criação de nossa parte. Renato, boa noite. Eu queria que você falasse sobre a questão, principalmente, não desatenção, não, se você viu como desatenção a questão do Corinthians que quase fez um gol, né, com a superioridade de dois jogadores, o Grêmio de Campo, e quase, mesmo assim, se não fosse a defesa do Vânio Neu, poderia ter saído daqui com uma derrota. Se essa desatenção te chama atenção, time tomar, de repente, um contratado, até que mesmo num jogo em que tinha dois a menos. Um abraço, André Alonso, para a TV. Um abraço, André Alonso. Eu já conversei com o grupo, vou conversar mais coisas na hora da correção do vídeo, agora é inadmissível, sem dúvida alguma. Até porque nós estamos com dois a dois a mais. Um dois a dois a mais o adversário não pode nem chegar próximo da nossa área. Muito mais, sendo uma oportunidade daquelas que o Vanderlei fez uma grande defesa. Aí não dá, não dá para admitir, sem dúvida alguma. Mas isso é um papo meu com o grupo. Mas no momento que você tem um jogador a mais, ou dois a dois a mais, aí daqui a pouco o outro começa a pensar, bom, agora não preciso mais correr, não preciso mais marcar, quero a bola no pé. E aí daqui a pouco o adversário está se entregando, mesmo com dois a dois a mais, daqui a pouco o adversário está superior à nossa equipe justamente por esse pensamento. Mas faz parte. Isso aí eu converso com o grupo depois, na hora do vídeo. E seguir trabalhando. E a partir da manhã a gente já vai pensar no jogo da Libertadores de quinta-feira. Nós ficamos tristes porque nós poderíamos ter vencido a partida hoje. Não que a gente fez muito para vencer a partida, mas com um dois a dois a mais nós poderíamos ter vencido. Iremos dar um passo muito grande na tabela. Mas faz parte. Ganhamos um ponto aqui contra o Corinthians, mesmo com dois a dois a mais. Mas somamos mais um ponto, estamos a cinco do líder e um jogo a menos. Continuar trabalhando, trabalhando nas três competições, como eu já falei para vocês. O Grêmio é grande, o Grêmio briga pelas três e Deus quiser a gente vai beliscar uma. No mínimo. A gente está trabalhando por isso. Por isso que a gente não está se descuidando nem do Brasileiro, nem da Copa do Brasil e nem da Libertadores. Vamos seguindo para ver se a gente engata, até porque nós estamos, por exemplo, na Copa do Brasil há quatro jogos. Tem muita coisa ainda, mas há quatro jogos de sermos campeões. Tem muita coisa, sim, tem muita coisa. Vem a Libertadores a partir de quinta e depois já na segunda-feira tem Brasileiros de novo. É assim, o Grêmio é grande. Grêmio e Palmeiras estão nas três competições. Então há esse desgaste muito grande. E mesmo assim, a cada rodada o Grêmio vai encostando ainda mais nos líderes. O importante é isso. O Grêmio começou melhor, dominando as ações da partida, com mais posse de bola, mas curiosamente depois que ficou com um a mais. E no segundo tempo, ainda com dois a mais, o time ficou nervoso e não conseguiu traduzir a superioridade em gols. Por que você acha que ocorreu isso, Renato? Boa noite, Pudranói e Feito do Fox Sports. É justamente por isso. Faltou um pouquinho mais de criação da nossa parte. E olha que eu botei praticamente todos os jogadores de criação em campo. Faltou um pouco mais de tranquilidade, de ultrapassagens, mais jogadas de fundo. Faltou de jogada de um lado, virar rápido a bola para o outro lado, pegar para sempre o adversário aberto naquele setor. Mas a gente deixou de fazer isso. E aí é o que eu falo. Às vezes você tem um jogador a mais, às vezes dois jogadores a mais como hoje. E aí daqui a pouco alguém pensa que não precisa mais fazer ultrapassagem. Um outro pensa que não precisa mais correr. E daqui a pouco o futebol não é assim. Eu acho que faltou, sim, tranquilidade para a gente definir as jogadas. Começamos a fazer cruzamento muito longe da área, que não foi isso que eu pedi. Até porque com dois jogadores bons de cabeça, dois atacantes, o Diego e o Tiorin, dentro da área, a gente tinha que trabalhar um pouquinho mais essa bola pelos lados. Coisa que a gente não fez. E aí, infelizmente, para a gente, a gente facilitou o trabalho do Corinthians. Era por ser véspera de viagem e com o pronto decisivo na Libertadores. Se imaginou que você pudesse preservar titulares. De alguma forma, os resultados paralelos da rodada auxiliaram ou fizeram que você mudasse o planejamento para o jogo contra o Corinthians? Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. O problema é agradar vocês, Matheus. Se põe time em reserva, porque põe time em reservas. Quando põe o time principal, por que não poupou? Então, deixe que eu pense, eu sou pago para isso. Acho que o mais importante de tudo são os resultados que a gente vem obtendo. E a minha decisão de colocar praticamente todo mundo que estivesse em condição de jogar, eu já tinha decidido na última sexta-feira. Não foi por causa dos resultados dos outros jogos, não. O Grêmio não põe uma equipe em campo dependendo dos outros resultados. O Grêmio põe uma equipe em campo da maneira que eu achar que tem que colocar, independente do adversário, independente da competição. Então, a decisão foi tomada por mim na última sexta-feira justamente porque nós estamos jogando hoje contra o Corinthians e a próxima partida é na próxima quinta-feira. Então, tem tempo para recuperar. O que não pode é algum de vocês achar que a cada três dias tem que colocar sempre a mesma equipe. Aí tem que parar para pensar um pouquinho. Como eu sou pago para parar, para pensar, eu penso. Então, já que nós temos um dia a mais para recuperar os jogadores, justamente por isso que na última sexta-feira eu decidi colocar quase todo mundo para jogar. Dois ou três jogadores que não estiveram presentes hoje, justamente porque estão com problemas musculares. É o caso, por exemplo, do Kahneman. O Rodrigues foi muito bem, mas se o Kahneman estivesse 100% ele iria jogar. E se eu colocasse o Kahneman hoje em campo, eu poderia arriscar uma lesão dele e ele poderia ficar mais tempo parado. Então, não tinha necessidade. Colocamos o Rodrigues, o Rodrigues foi muito bem. Sempre que a gente pode, a gente vai colocar uma equipe forte dentro do campo, independente da competição, independente do adversário. Então, é por isso que falei. Mesmo a gente tendo uma grande chance hoje de conquistarmos três pontos, conquistamos um, mas mesmo com esse um ponto, a gente constou mais um pouquinho nos líderes. Renato, após essa recuperação do Campeonato Brasileiro, que campeonato se apresenta para o Grêmio? O campeonato de buscar as primeiras colocações, uma classificação direta para a próxima Libertadores, por exemplo? Ou a briga definitivamente pelo título, mesmo o Grêmio estando na oitava colocação hoje? Que campeonato se apresenta para o Grêmio neste momento? Geíslo Lisboa, Rádio Guaíba. Agora, o Grêmio está buscando o título. O Grêmio não briga no Campeonato Brasileiro para buscar uma vaga na Libertadores. O Grêmio não briga no Brasileiro para buscar uma vaga na Sul-Americana. O Grêmio no Brasileiro não briga para não ser rebaixado. O Grêmio briga pelo título. Isso desde o início do Campeonato. Para alguns de vocês, porque o Grêmio não começou bem, acharam que o Grêmio não queria nada com o Campeonato Brasileiro. Então, vocês deveriam ter a humildade hoje, alguns de vocês, de falar assim, desculpa Renato, desculpa Grêmio, nós interpretamos mal. O Grêmio não começou tão bem o Campeonato Brasileiro e aí já começou a falar, o Grêmio não quer nada com o Brasileiro. O Grêmio está a cinco pontos do líder. O Grêmio está no Campeonato para brigar pelo título. Esse é o objetivo do Grêmio. Se nós vamos ser campeões ou não, é outra história. Mas o primeiro objetivo do Grêmio no Campeonato Brasileiro é ganharmos o título, com respeito a qualquer outra equipe. Se fosse assim, hoje por que que jogaria os titulares? Muita gente achou que o Grêmio não começou tão bem o Campeonato Brasileiro. E lá atrás eu lembro, ah, o Grêmio empatou mais uma, ah, o Grêmio empatou mais uma, ah, o Grêmio empatou mais uma, ah, o Grêmio empatou mais uma. Então, junta aqueles pontinhos, junta aqueles pontinhos e vê onde que o Grêmio está hoje na tabela. Está em oitavo lugar, sim, eu concordo com vocês, com o jogo a menos e a cinco do líder. E aí eu pergunto, olha aqueles pontinhos lá atrás. Então, o Grêmio está no Campeonato Brasileiro para brigar pelo título. Em primeiro lugar, pelo título. Se não der, a gente vê o que vai acontecer depois. Renato, bom, agora não tem muito o que fazer em relação ao jogo de hoje, né? Agora é pensar na Libertadores. O que você vai levar aí de positivo do jogo de hoje para o jogo contra o Guarani do Paraguai na Libertadores? César Papas, Rádio Verenal. A gente sempre leva coisas boas, o que a gente fez de bom na partida. Corrijo o que a gente fez de ruim, não é? Porque é Libertadores que a gente vai mudar a nossa maneira de jogar ou a nossa maneira de cobrar. Eu cobro sempre dos jogadores quando a gente erra. Por isso que existe o vídeo. Mas isso é um papo meu com o grupo. Elogio sempre as coisas que a gente fez de certo. Então o vídeo é bom para isso. Nós temos o Guarani na próxima quinta-feira pela Libertadores. É mais uma partida de 180 minutos, mata-mata. A gente sabe das dificuldades que nós vamos encontrar. Mas o Grêmio também é forte. O Grêmio é forte. Então o Grêmio vem numa crescente em todas as competições. Espero que a gente possa fazer uma grande partida lá no Paraguai com respeito ao Guarani, mas que a gente possa sair de lá com bons resultados, vivíssimos, para que a gente possa depois jogar os outros 90 minutos em Porto Alegre. Renato, o recuo do GPR, que a gente sabe que ele pode jogar de volante ali, não deixou o time um pouco órfão na criação, mais próximo da área, mais perto daquela zona perigosa. Como é que tu avalia o resultado da mudança de posição do GPR? Eduardo Moura do GPR. Olha, Eduardo, se você ver direito no jogo, eu até estava cobrando do Jean no primeiro tempo ainda, ele estava recuando muito para pegar essa bola. Então a gente tem a qualidade dele na saída de bola. Eu prefiro ele que jogue mais próximo do adversário, mas no momento que tem essa qualidade dele, eu pedi para ele girar bastante, foi o que ele fez, principalmente no segundo tempo, porque eu coloquei o Pinares. Então o Pinares praticamente é um jogador que tem uma qualidade também muito grande. É um jogador que se aproxima bastante do Diego, um jogador que tem uma visão de jogo muito boa, se movimentou bastante. Então a gente procurou fazer essa combinação dos dois, dificultando bastante a marcação do Corinthians. Não adianta nada você começar a espetar os meios lá próximo da área do adversário, de costas, que a gente vai tomar contra-ataque. O importante é que eles estavam se alternando. Até porque o Pinares está conhecendo o grupo agora, conhecendo da maneira que a gente joga. O primeiro jogo dele estreia, ele estreou bem, entrou bem. Dá para notar que é um jogador que se movimenta bastante, um jogador inteligente, por isso que ele foi contratado. E é um jogador que, sem dúvida alguma, vai nos ajudar bastante. Então é importante ter essas duas opções. Hoje jogou o Jean, jogou praticamente 45 minutos, quase 45 minutos, junto com o Pinares. São dois jogadores de qualidade, onde procurei colocar a equipe bem para frente, para ver se a gente conseguiu a vitória. Mas, infelizmente, ela não veio. Boa noite, Renato. Renato, o Grêmio agora volta a sua atenção. A Copa Libertadores enfrentando o Guarani, que em sete jogos fez apenas oito pontos no Campeonato Paraguai. Inclusive, em meio de derrota neste sábado. O quanto que esse momento difícil do Guarani pode influenciar no jogo? Para o Godói da Rádio Pachola. As equipes Libertadores viram a página. É um jogo difícil. É uma parte de 180 minutos. É Libertadores. Todo mundo sonha alto. O Guarani não chegou nas oitavas à toa. Então ele tem todo o nosso respeito, independente do que vem acontecendo no Campeonato deles. É um Campeonato à parte, é Libertadores. Então é o que eu falei. Eles vão virar a chave, vão virar a página. E vão se concentrar no jogo do Grêmio na próxima quinta-feira. E todo jogo, não é só na Libertadores, qualquer competição, é muito difícil. Hoje não tem mais bobo no futebol, não. Eu acho que é a maior prova disso. Já deveriam saber disso, né? O América está aí, né? O América está aí. Tirou dois gigantes do Campeonato Brasileiro. Então, é um time da Série B. Então o Guarani tentou o nosso respeito. A gente sabe que a gente vai encontrar dificuldades. Mas eu estou tranquilo quanto a isso, porque eu sei que o meu grupo está muito bem. Boa noite.